Olha o painel do Dedê Scania da Nova Buscar. Sensacional. Tacógrafo. Símbolo da Scania aí. Painel Toreb. Sensacional pessoal. Esse Dedê aqui, parte dos passageiros já, é quase idêntica a mesma coisa. Mas dá uma olhada no design desse carro. Olha isso. Banco de couro. Sensacional aqui, ó. O lugar dos motoristas descansarem aí. Muito espaçoso. Puro luxo. Sensacional. Vou dar uma filmadinha lá de fora aqui. Quem não pode vir aí no Transpúblico, possa observar aí. Um detalhe aqui pessoal. Ó. Você só aperta aqui, a tela de LCD desce. Fica totalmente livre para o passageiro aqui, quiser assistir ou não. Então, depois só vem aqui, guarda ela. Pronto. Tudo espaço. São duas telas, tem mais outra aqui ó. Mesmo sistema. Apertou. Ela vai abrir. Guardar a tela. Show de bola. Show de bola. Finalizar aqui. Um pouquinho da filmagem do DD. Estabusa aí. Sensacional aí. Versão Scam. Espetacular, cara. Sensacional aí. Realmente. Buscar veio para arrasar. E da motosão aqui da Scania. Totalmente aberto aqui. Sensacional aí. Tchau. 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 Finalizando aqui ó. Compartimento de bagagens aí. Do DD. Muito espaçoso aí. O DD vê se tá boas aí. Bom. Confesso. Estou sem palavras aí. Sem palavras, galera. Finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Do DD. A buscar. Estabusa.